E fala galera do Youtube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, malandrão. E hoje galera, New Ramp Deslice Loop. E pô Lipão, que rampa que é essa? É o seguinte galera, eu vi lá na miniatura da corrida, tipo, algo assim tipo de circo, tá ligado? Vai ter um looping como se fosse uma roda da morte, e na frente desse looping vai ter tipo uma rampa pra gente passar assim no meio, galera. O bagulho é sinistro, só falta até tá pegando fogo em volta daquele looping lá, que daí sim, mano, fecha com chave de ouro. What the fuck, velho? Puta que pariu, eu me esqueci, velho, que tava modo padrão. Não, mas eu já deixei a propósito disso daí, velho. Caralho, moleque. Cacete, mano, a galera deu medo aqui, hein? Caralho, o modo... Nossa, todo... Nó, velho, será que bugou o bagulho aqui? Não apareceu o nitro pra eu me pegar aqui no início, o bustzinho já pra eu me pegar na largada. E todo mundo iniciou na frente. Caralho, mano, já começou bugado aqui o esquema. Vamos adiante a rampa. Nossa, tem gente voando, velho. Puta que pariu. A sessão já iniciou aqui. Ah, milhona, milhona, milhona. Nossa, maluco. Olha isso daqui, galera. Isso aqui que eu vi na miniatura, velho. What the fuck? Ah, velho, não me bata, moleque. Fala ali pro... Boa, moleque! Passei no meio da roda gigante. Roda gigante, mano. Nem do Lupin. What the fuck, Lipão? Você tá bem chapadinho hoje, né, meu filho? Hoje o Lipão tá com uma balinha de frambuesa nas veias. Nossa senhora. E além disso, tá sendo assassino. Eu só vejo a galera se batendo aqui, a milhão. Pega aqui. Boa, freiei. Nossa senhora, velho. Em cima do Lupin. Vai lá, Lipão. Nossa, moleque. Corrida fenomenal, velho. Caralho, o que que é isso? Passei aqui. Belezinha. Eu acho muito show. Agora eu tenho que voltar. O que que eu tô fazendo aqui? Agora a gente volta pra fazer o Lupin. Caralho, só tô desviando dos meus troços. Puta que pariu. Vai lá, Lipão. Desvia de tudo. Ah, velho. Puta que pariu, velho. Deixasse eu fazer o Lupin, velho. Porra, ele viu que eu tava ali, mano. Ah, tá brincando com as minhas paciências, rapaz. Caralho, mano. O cara veio que eu tô aqui pra fazer o Lupin. Ó, aqui, ó. Ó aqui, ó, velho. Puta que pariu, velho. Né? O cara... Não, velho. Não, eu não falo nada, velho. Eu só fico analisando os fatos, velho. O cara viu que eu tava ali e olha a sacanagem que ele me faz. Vamos lá, Lipão. What the fuck? Não, velho. Caralho. Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Corridinha tá um pouco... Um tanto quanto complicado aqui. O Lupin tá ali em cima, certo? Então, pelo visto, eu vou ter que fazer aqui o... Olha lá, Lipão. Antes que a galera exploda, geral. Ah, beleza, moleque. Tá tudo no caminho correto. Nossa, agora eu vou lá pro mar. Nossa senhora. Bati aqui a milhão. Opa, opa, opa. Desvira aqui. Sai da linha. Boa. Agora sim, maluco. Ó, podia ter chegado em primeiro se a galera não fosse traíra comigo. Venho aqui. Opa, opa. Tinha um brother esperando ali. Terminei em quinto, eu acho, né? Foi em quinto. Show de bola, maladrão. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos fazer mais uma vez a corrida. Eu sei que é muito bacana tá fazendo o modo padrão, né? Sem tá modo fantasma, por causa da diversão e tudo mais. É bacana mesmo. Então, a gente jogou uma vez o modinho padrão. Agora, pra ser uma corrida aqui profissional, por cima das rampas, eu vou tá colocando aqui o modinho fantasma, beleza? Agora pro repeteco. E vamos ver como que eu me saio, então, aqui no modo fantasma no repeteco, ok? Então, fica ligado, malandrão, que a gente já volta! Hello, baby! Vamos lá, então. Peguei aqui o Ent. Agora pra ver como que a gente se sai. New ramp de Slish. Mano, o bagulho aqui é sinistro mesmo. Vamos lá, então. Agora, modinho fantasma, galera. Agora estamos aqui com sangue nos olhos aqui, mano. A milhão. Vamos lá. 3, 2, 1. Go! Agora sim, consegui pegar o Nitro, galera. Antes a corrida tava toda bugada. Vocês viram que a galera começou... Uns iniciaram antes a corrida, uns depois, mano. O bagulho antes tava cabuloso. Beleza? Freiei aqui, bem tranquilo. Nossa, velho. Já comecei batendo aqui. Nossa, agora sim, malandrão. Passa aqui no meio. Olha só a visão. Puta que pariu, hein, velho. Não, mano. Tá me tirando com a minha cara, velho. Ia passar ali bem certinho em cima do... No meio do looping, velho. Nossa, não deu nem pra aproveitar a adrenalina total que a gente ia ter, galera. Eu imagino tá passando aquilo em primeira pessoa. Deve ser muito foda, né? Tá passando ali no meio do looping em fucking primeira pessoa. Agora sim, malandrão. Vamos aqui. Aceleramos aqui. Vai lá, Lipo. Boa, moleque. Tamo ganhando as posições de pouco em pouquinho. Vamos aqui. Acelerei. Vamos lá. Beleza? Já faço o drift aqui. Já tô ligado que eu tenho que vir aqui no looping pra pegar outro checkpoint. Vamos lá, Lipo. Ó, 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 moleque. Nossa, moleque. Nossa, moleque. Vai, 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 vai. Boa! Peguei o checkpoint. Freiei. Ah, não vou pegar o checkpoint. Filha da mãe. Será que eu consigo acelerar aqui? Fiquei travado, velho. Vou até restaurar. Ó aqui, galera. Minha primeira posição eu já não vou conseguir, velho. Mas vamos lá tentar pelo menos subir ao pódio. Será? Quarto. É, quarto digamos que seja o pódio, né? Vamos aqui. E terminei, malandrão. Agora sim. O Ent foi um pouquinho mais estável. Só que ainda tem... A galera foi uma estrola, galera. A gangue do Lipão, ó. É, proi não tem. Todo dia aquela balinha, né, galera? Todo dia aquela balinha de framboesa. Ela é pesante, galera. Quem participou da corrida foi o André Flu, o Vitins, o Matheus, o Luxo, o Cris Lobo, o Nicolas, o Lorde Craft, o Gabriel, o Naruto Louco, quem mais? O Lontra, Craft. Já falei? O Gabriel. Acho que já falou o nome de todo mundo, né? E eu acho que não falei o nome do João Gabriel. Beleza, galera. Espero que vocês tenham curtido. Então, deixa aquele joinha pra ajudar o Lipão, mano. Cada like que você dá faz toda a diferença. Também favorita o vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal. Um forte abraço do Lipão. Até o próximo vídeo. E tchau, galera. Fui!